Bom, entrando um pouco na lição 2, a metodologia Seis Sigma, vamos entender o que de fato é essa metodologia. A metodologia Seis Sigma é quantitativa, ou seja, trabalha com números estruturada e disciplinada e focada na melhoria de processo. O que é uma metodologia estruturada e disciplinada? Primeiro, exige muita disciplina na aplicação do método passo a passo e por isso é um método estruturado. Eu vou falar mais à frente do método DEMEIC, a linha de raciocínio que se utiliza para colher os melhores resultados de um processo de análise crítica. E por isso a metodologia Seis Sigma é reconhecida como metodologia que trabalha dados, por isso quantitativa, estruturada e que exige disciplina na sua aplicação. É interessante destacar que a gente procura dentro da metodologia Seis Sigma também atacar iniciativas que não necessitem necessariamente de investimento. O grande insight da metodologia é a gente trabalhar processos já existentes e fazer com que esses processos já existentes, sem grandes investimentos, consigam performar de uma maneira melhor. A gente utiliza o método DEMEIC e diversas ferramentas estatísticas ao longo do passo a passo do projeto. Os principais objetivos do Seis Sigma estão relacionados à geração de resultados. Então a gente cita aqui redução de custo, otimização de produtos e processos, incremento na satisfação do cliente. Isso tudo para que a empresa tenha mais lucratividade. Essa que é a ideia da metodologia. Pegar pessoas, capacitar pessoas e preparar essas pessoas para que elas se tornem capazes de fazer as empresas alcançarem um outro patamar, um outro nível de performance. Em termos estatísticos, é uma metodologia que depende de métricas, de indicadores, então, para se aplicar o Seis Sigma. É fundamental que a gente tenha números, para transformar números e informação gerencial para tomada de decisão. E números confiáveis, claro. Se a gente trabalha fazendo uma análise em cima de uma base de dados que não são confiáveis, existe alta probabilidade de a gente chegar a conclusões que são inverídicas, que são inadequadas. Por isso, a gente tem que trabalhar um ponto de partida da metodologia Seis Sigma, é analisar se a base de dados histórica, de fato, é confiável. Se a gente pode extrair conclusões da base histórica. Esse é um ponto crítico e chave durante a implantação. Mas, basicamente, o Seis Sigma trabalha com estatística, com dados, para transformar esses dados, analisar esses dados e transformar isso em resultados melhores para a organização. O grande foco é analisar o que está fora da meta com grande dispersão. Se a gente tem uma meta, a gente tem uma variabilidade, uma variação em cima daquela meta e fazer com que o processo dessa meta seja centralizado e apresente a menor variabilidade possível. Esse é um enorme desafio. A gente sabe que todo processo, por mais preciso que seja, ele apresenta variabilidade. E o desafio do Seis Sigma é justamente estudar qual que é a meta, qual que é a performance ideal de um determinado processo e fazer com que esse processo consiga performar a maior quantidade de vezes possível, alcançando a perfeição. Essa que é a nossa ideia. Daí nós temos uma tarefa prática para começar a entender como que o Seis Sigma, de fato, ele pode ser mensurado numa organização. O que corresponde a esse grau de precisão de um projeto Seis Sigma? A gente tem aqui uma atividade prática com um processo com 99% de rendimento. Vamos analisar o que significa 99% de rendimento em determinadas situações aqui no mercado. O Hospital Albert Einstein realiza cerca de 280 passos normais por mês. Quantos partos apresentariam falhas médicas? Imaginem vocês, num ambiente médico, se a gente tratasse 99% de precisão como um índice satisfatório de qualidade. Com 280 passos normais por mês, quantos que o Albert Einstein iria ter falha? Qual seria o nível de falha do hospital numa situação dessa? O Aeroporto Viracopos realiza cerca de 11 mil pousos e decolagens por mês. Qual seria o número de acidentes aéreos? Se a gente tivesse 99% de precisão num processo de transporte aéreo, lidando com vidas, lidando com, às vezes, avião que tem 300 pessoas dentro. Imagine o impacto de 99% de satisfação ou de qualidade, de perfeição num ambiente de transporte aéreo. E uma outra, eu costumo brincar que esse exemplo é o que me mais dói no coração, a fábrica D'Ambev de Uberlândia, uma capacidade de fazer 65 milhões de litros de cerveja por mês. Imaginem quantos litros de cerveja não seriam desperdiçados se a performance dessa fábrica fosse de 99%. Vamos às respostas aí, em relação ao Albert Einstein, teriam três falhas de partos por mês, 110 acidentes nos aeroportos, no caso aqui na referência Viracopos, e a fábrica D'Ambev desperdiçaria 650 mil litros de cerveja por mês. Para fazer muita festa com isso aí, e obviamente não é essa a performance da fábrica. Imagine o desperdício que teria caso tivesse esse tipo de rendimento de 99% de satisfação. Por isso, as empresas estão se incomodando com seus processos e buscando ser cada vez mais precisa. Porque esse desperdício aqui é desperdício de dinheiro. Claro, a gente está falando de coisas muito mais importantes que dinheiro, como os dois exemplos acima, quando a gente fala de partos, de falhas em partos e de falhas em pousos de aeronave. Lida com vida. E quando se trata em vida, o grau de precisão é muito maior do que o mínimo exigido. Não é um requisito de cliente, é uma coisa muito superior a isso. A gente tem exemplos, inclusive, de processos como a própria fábrica da GE, que faz turbinas de avião, que consegue um grau de precisão muito maior do que o 6 Sigma, que já é bastante desafiador. Por que isso? Porque a gente tem justamente um impacto sobre vidas. Aqui em Juiz de Fora, a gente também tem uma empresa, Becton Dixon, que faz equipamentos médicos, equipamentos hospitalares. E alguns desses equipamentos, alguns desses processos, apresentam grau de precisão maior do que o 6 Sigma. Também pela mesma razão da General Electric, porque são equipamentos que estão diretamente ligados com vidas de pessoas. E aí, naturalmente, o grau de importância torna-se muito maior do que uma mera especificação do cliente. E aí, naturalmente, o grau de importância torna-se muito maior do que uma pessoa. E aí, naturalmente, o grau de importância torna-se muito maior do que uma pessoa.